... Estamos de volta no Atenas em geral falando um pouco sobre traição. No primeiro bloco, pegou já fogo, estamos de quinta marcha, e a pergunta que eu fiz foi a seguinte. Se há uma traição em um relacionamento, isso deve ser confessado para o parceiro ou para a parceira, no caso? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, enfim, traí. Mas se eu falar que traí, estou me sentindo mal, arrependido, me quebrantei diante de Deus. Mas se eu falar para a minha esposa que eu traí ela, ou vice-versa, enfim, a esposa fala assim, ele vai me deixar. Nesse caso, é aconselhável que se mantenha em segredo? Tem muitos pastores, André. Já houve arrependimento mesmo e... Tem muitos pastores que se apegam àquele princípio do pecado que não é público, privado. Se tratar de forma privada, não tornar público aquilo que foi feito de forma privada, né? E aí, para poupar o casamento, às vezes os pastores escutam aquele membro e aconselham ele a preservar o seu casamento, né? E observam para ver se, de fato, houve arrependimento, né? E aquele rapaz não vai mais cometer, ou aquela menina não vai mais cometer aquele tipo de pecado. Eu quase sempre aconselho a pessoa a conversar com o seu cônjuge. Mas já houve casos que eu aconselhei a não fazer. De conhecer o cônjuge e conhecer o cônjuge. É nessa hora que eu acho que você precisa ser pastor. Conhecer a sua ovelha, conhecer as pessoas que estão caminhando com você. A forma como elas vão reagir diante das situações da vida. Depender do Espírito Santo. E depender do Espírito Santo. Saber ouvir Deus na hora de um aconselhamento desse, né? Saber direcionar aquilo ali, conduzir aquilo de forma que você não destrua um casamento. Por causa de uma situação que você está vendo que, de fato, aquele cara se arrependeu. Agora, se você ver que o cara é um recorrente, é um 7-1, aí, meu irmão, chama os dois para tocar uma ideia e vamos conversar. Vamos deixar ele falar com ela ou ela falar com ele aquilo que foi feito. Quando Jesus fala, André, acho que é interessantíssimo quando Jesus fala assim. Olha, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Aí ele joga uma luz tão grande que ofusca os nossos olhares. É como se ele dissesse, olha, quem é o adultero? É todo mundo, meu brother. Todo mundo é o adultero. Então, quando um jovem chega para mim, eu falo assim, não está me contando novidade nenhuma. Nunca vi ninguém mal. Não está me contando novidade nenhuma. Então, vamos tratar disso com certa naturalidade, sabendo que esse pecado é grave, que você cometeu um pecado grave, mas que Jesus lançou luz sobre isso, dizendo ou deixando claro que nós todos somos pecadores. No episódio da mulher adúltera, por exemplo, quando a lei judaica diz a pedreja, como bem disse o pastorzão ali, Jesus, para não ser pego pela lei, ele diz o quê? Olha, atirei o primeiro pé daquele que nunca pecou. Então, o princípio é, quem é que vai poder cumprir tal julgamento, se todo mundo aqui é adultero? Se todo mundo aqui, talvez, no processo de trazê-la... É, mas quando ele fez assim, eu baixei. Talvez no processo, no próprio processo de você trazer essa mulher aqui, você já desejou. Eu entendi. Entendi. Talvez no processo de levar ela até lá, até Jesus, eles talvez tenham adulterado, talvez tenham olhado ela com intenção impura. Entende? Então, imagina aquele momento histórico e aquele sentimento acusando o coração deles e dizendo, olha, solta a pedra, filho. E eu fui até mais fundo, porque um dia eu pensei, olhando esse texto, analisando esse texto, que eu falei, tudo bem, ele não disse para apedrejar, né? Ele também não disse para não apedrejar, então ele cercou dos dois lados. Ele não quebrou o princípio do amor, porque se ele fala para apedrejar, a mensagem de gente ia acabar, ninguém mais se importaria com ele. E ele também não falou... É um cheque bate mesmo. Não apedreja, ele seria pego pela lei. Mas um dia eu ainda questionei, eu falei, mas Deus, tudo que é lugar tem um hipócrita religioso, mentiroso, que ele diz que eu não tenho pecado, eu não faço isso. Eu falei, por que que não tinha um cara desse? Aí que eu fui ver na lei, que aquele que diz que não tem pecado, é uma blasfêmia contra Deus e também é digno de morte. Então, até o mentiroso Jesus amarrou ali. Porque se ele mentir, diz que não tinha pecado, né? Agora, na verdade, ele mal chamou, porque assim, tinha uma pessoa que poderia atirar pedra ali. Ele? Ele próprio. Sim. Não tinha pecado. Imagina se o texto falasse assim, então Jesus levantou, pegou uma pedra e disse, eu não tenho pecado, toma. Na cabeça, né? Ele agiu com graça. Mas algumas pessoas têm a interpretação do seguinte, o pecado foi contra Deus? Foi. Mas existe também aquele conceito de pecou contra alguém. Eu pequei contra minha mulher, eu pequei contra o meu marido. Nesse sentido de pecado, traição, enfim, existe a necessidade, claro que, e eu concordo com o que eu falo, André, em detrimento de salvar um lar inteiro, porque às vezes tem filho envolvido, não é simples. É verdade. É melhor manter algumas coisas secretas, né? Se tu entende que a pessoa... Aponte de arrependimento. Mas tem algumas pessoas que entendem, mas contra a mulher, pra ter perdão também, tem que pedir perdão pra mulher. Porque, André, tem que ter uma sensibilidade, que o pastor falou aí, que ele falou, tem que ser pastor, tem que ser conselheiro, porque via de regra, eu creio que você tem que prestar contas com quem você errou. Essa é a regra. Essa é a regra, porque assim, nós temos, é muito fácil, você peca a vareja, eu dou um chute na canela do pastor, furo o olho do pastor e chuto a cadeira do de cá. Depois eu chego no final e falo assim, Deus, me perdoa de todos os meus pecados. Não, eu tenho que falar assim, ó, pastor, me perdoa que eu chutei tua canela, me perdoa que eu furei teus olhos, pastor, eu dei um chute na tua cadeira, te fiz desequilibrar. Eu tenho que ir à pessoa e prestar contas, eu causei prejuízos. Esse é o espiritual soldado, né? Esse é o sentido do arrependimento genuíno, de encarar os fatos, né? É, eu creio até que aquele homem que resolve não encarar os fatos, eu tenho até receio até onde vai o arrependimento dele, né? Porque se era, agora... Tem o lance desse enjuntos, é de três dias, a gente tem vergonha de voltar na cara e olhar. Mas a pergunta, né, elas já contam ou não contam? A pergunta que você fez nessa, deve contar, falar ou não. Pois é, mas a gente tá abordando, estamos dando volta no sentido de que tem pessoas que... Porque, olha só, eu dei testemunho, que eu falei aqui, eu dei testemunho na Donete, várias vezes, poxa, pelo Brasil todo. Teve um cara, o cara é conhecido, o cara é dono de uma marca famosa, num jantar, ele foi pra mim, Alfredo, poxa, você, a pessoa tá aí vendo o testemunho, cara, eu tô separado da minha mulher, estamos voltando, você acha que eu devo... Falei, não fala, eu conheço a minha mulher, eu não conheço a sua mulher. Não fala, não é hora, não é hora, cara, volta, deixa o... Fortalece! Isso, ele foi, aproveitou o meu testemunho, a deixa, falou, acabou com a minha mulher, não me obedeceu. Eu senti, diz Deus, não fala. Mas, pastor, o que a gente tá querendo dizer aqui, o que tu acolha... Até o dia, mas fortalece... Isso! Mas eu acho também muito daquilo, se você é o pastor e conhece a estrutura física e emocional das pessoas, sabe que talvez daqui a 10 anos, nem daqui a 10 anos dá pra contar... É verdade, é verdade. Sabe assim, o cara se arrependeu mesmo, o cara deslizou talvez, porque saiu, não sei o quê, bebeu algo, não tava... Não, escuta assim, então... Existem situações... Agora, pastor, a coisa é mais complexa... A minha esposa cansou de escutar meu testemunho, 3 anos depois de ouvir meu testemunho, eu vou numa nova vida, na Vila da Penha, e falei, nunca falei esse jantar, mas de repente naquele dia saiu, eu nunca falei, por Deus, nem com ela e nem... Se ela está presente... Quando me lembrou da minha mulher, ela tá ali, ó... Eu tinha 5 mulheres... Eu tinha uma mulher pra cada dia... Eu senti que ela deu uma fechadinha, ou aquela... Aí, no final... Por que que eu, Regina? Poxa, amor, nunca soube que você tava comigo com mais 5 mulheres... Falei, caramba, eu falei sem querer... Mas por quê? Aí, eu chamei o pastor da igreja... Pastor, eu desço no meu testemunho já uns 3, 4 anos aí, a minha esposa hoje... Aí, pera, Regina... Aí, levou-se pro gabinete... Falei, olha só... Me levou pro gabinete... Regina, você não perdoa, Alfredo? Perdoei... Não sei... Ele falou, nunca soube disso... Peraí, irmão, você não perdoa... Trabalhou... Vou orar aqui... Orou... Aí, isso... Saímos do gabinete... Aí, foi o irmãozinho, Boapinto... O cara marombado, né... Boapinto... Pô, pastor, tudo que o senhor falou foi pra mim... Eu tô com a minha mulher... Eu sou da igreja... Eu tenho 4 mulheres... Aí, eu entendi por que que Deus deixou eu soltar aquilo... E Deus também vai trabalhar no coração dela pra me perdoar... Então, ali, Deus só vai trabalhando... Não só no coração daquele cara... Pra ele entender que ele tá errado... Mas, também, no coração da minha esposa... Mas, pastor, dentro daquilo que eu tô falando... Me perdoe... Trazendo o verdadeiro perdão... Me perdoe registrar isso... Mas o que eu acredito é que a gente não tá dando volta no seguinte... Não, eu queria dizer que a pergunta que ele fez nisso... A resposta não é pronta, sim ou não... A resposta é que tem que ter uma sensibilidade do Espírito Santo... Por exemplo... Via de regra que eu falei, você deve falar... Você deve prestar contas... Agora, você tem que analisar... Primeiro, é o tempo... É o momento de se falar... Segundo... É... Se todo mundo tá sabendo... Aí, daqui a pouco, essa mulher sabe... E não pela boca do marido, é pior... Então, ele falou... Se tornou público, não é privado... Então, você tem que ter essa percepção... É... Se você ver que dá pra você trabalhar de forma que... Trabalha o perdão... Você intermedia essa relação... E mostre o caráter do marido de... Olha, só o fato dele tá confessando... Já tá mostrando uma mudança de vida... Agora... É... Vão ter casos que a gente vai perceber... Ninguém vai descobrir... Não tem como... Porque o perigoso é também guardar uma coisa em oculto... E daqui a pouco... Daqui a cinco... Dois anos... Dez anos... E eu tive um caso que eu tratei em gabinete... No primeiro momento... Eu vi que era perigosíssimo que falasse... Mas... Conforme eu fui acompanhando... Semanalmente... Ou quinzenalmente... Aqui... E eu fui orando... Pra que aquilo... Aquilo foi se tornando peso... Aí eu vi que começou a acontecer... Um arrependimento genuíno no coração do homem... Eu falei... Pastor... Eu não tô aguentando mais... Eu não aguento olhar ela nos olhos... Eu falei... Então, quer encarar? Eu prefiro correr o risco de que ela separe... Do que carregar esse fardo... Pra minha vida... Pro resto da minha vida... E de que isso um dia venha à tona... E ela não saiba da minha boca... Então, vamos lá... O último caso que eu tratei assim... E o casamento foi restaurado... Rapaz... Eu aqui na frente sentado... A gente conversou... E eu olhei pra filhinha do casal... E é desgastante... Eu olhei pra filhinha do casal... André... Falei... Meu irmão... Falei... Cara... Se arrepende, cara... Vive a tua vida... Vive pra agora de Deus... Larga o pecado, meu irmão... Olha pra tua filha... Olha pra tua esposa... Que Deus tenha misericórdia de você... Da sua vida... Vamos caminhar junto... Vamos orar junto... Conta comigo pro que precisar... Agora... Não faz mais isso, cara... Levanta como aquela mulher... E vai e não peca mais... E vai e não peca mais... Entende? E deixa isso pra lá, cara... Esquece isso... Vai e não peca mais... Se arrepende... Joga isso aí pra trás... Que Deus já esqueceu desse negócio, cara... Caminha... Vai com Deus... Entende? Agora... Não destrói o teu lar... A tua família... Não larga a tua filha... No meio do contexto de Rio de Janeiro... Favela... Onde ela vai crescer sem um pai... Dentro de casa... Entende? Pô, cara... Por causa de um erro... Por causa de uma... Uma deslizada que você deu... Em tantos anos de casamento... Que você foi um pai extraordinário... Um marido extraordinário... Agora... Volta a ser o cara que você era antes... Se arrepende... Volta a prática das primeiras obras... Né? O teu primeiro amor com Deus... Eu quero ver você buscando... Eu quero ver você orando... Quero pastorear você... Quero estar contigo... E ponto, meu irmão... Não tem como eu destruir aquela família... Por causa de uma situação dessa... E tem esse caso também, né? Que o pastor não sabe... Nem a mulher... Mas o presbítero viu ele entrar no hotel... O diácono viu ele entrar no hotel e sair... Então... Não, ele vem pro pastor e pressiona... Ele não tem misericórdia... Pastor, e aí? É... E sabe o que é... Essa é a grande diferença... É por isso que Deus pega o pastor... Pra ser pastor em outra pessoa... Porque uma pessoa, às vezes, que tá na igreja... Membro... Vai um pouco com o olhar de acusação... Pra pressionar o pastor... Pra estourar a bomba do negócio... Por isso que Deus escolhe pastor como pastor... Porque pastor, meu irmão... E vamos pra palavra... Você já viram aqueles... Aqueles time que o cara vai desarmar a bomba... Bota um monte de coisa... É o pastor, ele vai... Não sei o que... Tá todo mundo... E ele vai... Corta o fio vermelho... O fio amarelo... Às vezes deixa... Tira a bateria... Esse é o pastor... Os outros... Agora tem um caso daquele... Também daqueles irmãos abençoados... Viu, André? Tem um caso... Eu acabei de vir de Sorocaba... Eu tava em Barueri... Na Assembleia da SBB... E fui pra Sorocaba... Aí eu tenho um... Primo, né... Que a mãe dele é jovem... Tem uma aparência jovem... Aí ele tava com a mãe dentro do carro... Aí... Aqueles irmãozinhos abençoados... Viram ele com a mãe dentro do carro... Loira, né... Ligaram pra esposa dele... Olha... Acabei de ver teu marido com uma mulher aqui... Aí quando ele chega em casa... Eu falei... Ela é minha mãe... Isso aconteceu alguma vez... Tem também esse irmão de abençoado... Isso aconteceu alguma vez com o meu irmão... Porque a esposa dele é gêmea idêntica... Aí tu já viu, né... Ih, filho... Tô vendo tua esposa aqui... Outro rapaz... São gêmeos... Colocando uma pitadinha de sorriso no negócio... O pastor aqui falou que a Bíblia diz, né... Aquele que olhar com intenção impura... Já adulterou... Só que a Bíblia diz que o machado já está posto... Se olhar... Arranca o olho... Imagina te tocar, né... Vai chegar em igreja... Se tu apertou as mãos... Porque eu... Poxa, pastor... Me dá lá mais ver que isso aí que eu fiz... Vamos para o rápido intervalo... Daqui a pouco a gente volta... Deixa eu aumentar um pouco o patamar então do nosso debate... A pergunta que eu vou deixar para a gente pensar é o seguinte... E aí eu vi na internet... Uma moça que fez uma inseminação artificial com o sêmen de outro homem... Que ela não sabe de quem é... O marido pensa que os filhos... Ela está grávida... É dele... Existe traição aí... Vamos para o rápido intervalo... Daqui a pouco a gente volta... Não sai daí... O antenado volta já já... Eu quero mais, mais... Alegria... Mais, mais... Boas novas... Mais, mais... Paz de Deus pra mim...